Olá, eu sou Caio Salerno do desenvolvimento da Groovy Bikes e estou com uma das atrações aqui, um dos lançamentos para a feira aqui no Shimano Fest, modelo 2018 da Ritmi 90, um dos aviões aqui que a gente está apresentando no Shimano Fest. Característica maior tem esse quadro aqui, a gente continua com um dos maiores fabricantes de quadros do mundo que é a Astro e Indinia, esse quadro é o 2018 super leve de carbono, uma geometria super agressiva também, com top tube um pouco mais longo, que é uma tendência agora nas competições, e uma das novidades é o sistema de boost atrás, então o eixo já tem 148 milímetros atrás e na frente acompanha o boost também com 110 milímetros. A suspensão dianteira é a CID RL, uma das mais leves também do mercado e mais funcionais, né? O CILIN a gente está mantendo também a parceria com a Velo, então é o Groovy by Velo, Canote Truvative e o sistema de transmissão, estamos total Shimano com 22 velocidades, um mix de SLX com câmbio traseiro XT e o K7 1142. O que é legal do quadro também são todos esses cabeamentos internos, né? Apesar do 2017 o K7 já C, esse aqui tem o roteamento interno, o side swing para o câmbio dianteiro. Qual que é a vantagem do side swing? Ele tem um, ele evita curva no conduíte, então tem uma passagem de câmbio muito mais suave, né? O guidão a gente manteve de alumínio, é o Groovy também, suporte de guidão também e os freios são Shimano 506, que já é um é um freio bem semelhante ao Shimano SLX, né? Bike zona completa. Pneu Shaoyang de Kevlar Victory e usados são da WTB já Tubeless Ready, quer dizer, já pronto para você fazer o Tubeless, né? Então acho que é isso aí, a bike está por volta de 11 quilos, bastante leve. A traçãozinha nova também para 2018 é a manoplinha Velo, também com logo Groovy, bem levinha e bem confortável. Baikona para subir e competir.